Música É pra eu ficar de olhos abertos Vamos conhecer o pessoal a gente não conhece É um prazer estar com vocês aqui A gente adora fazer o show aqui em Santo André Porque a galera tem muito Muito legal A gente vai conhecer o pessoal Obrigado pela presença de vocês É um prazer Tudo bem? Seu nome? Ana Obrigado Obrigado Você veio com quem? Eu vim com a tarde É vergonha não? Sim Obrigado e tal? Tá Obrigada e eu Tá gostando? Não Não Ó a merda desse show Você subiu Tá ruim? Não Tá bom Tá agora O que que tá ruim? O que que você tá perguntando? O show? O show tá bom Tá bom né? Mas tá ruim o que? O CC? Num pouco Falei no passado É muitos dias Piadinho Seu sapato é tão bonito Obrigado Viu? Não Seu cabelo é tão bonito É garnir É garnir É vela Cabelo Você quer ser online Obrigado pela presença Obrigado Simpática Você é bem simpática Tá? Tudo bem? Seu nome Essa Ela é sempre assim A gente já conversa Tá bom? Uma escrita Para de ritmos Tem cada vez mais Seu nome? Nome A gente já conversa Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Letícia Letícia Você vem com quem? Letícia Meu marido Cadê o marido? Aonde? Ah tá ali Tá legal Letícia Bem vinda Tá? Você conhece os dias da semana? Sim Quais são? Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Isso Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Domingo Tá errado Não tá? Tá Depois da quinta É o que? Tá Tá São sete dias Você tá pulando um Quem sabe Seu nome? Valky Valky Você vem com quem? A lá Amiga da Valky Legal Fala pra ela Quais são os dias da semana Sete Ela tá pulando Segunda Terça Quarta Quinta Quinta Sábado Segunda Terça Quarta Quinta Um Você tá Meu Ela tem sete É que ela esqueceu Não sei lá Mas Depois da quinta É o que? Depois da quinta Sábado É isso Depois da quinta É o que? Olhos abertos Kátia Isso Aí Fora de rir Vai lá Vai Vamos continuar o show Vai lá É Tudo bem Seu nome Marcos Marcos Meus amigos Ah legal Obrigado por ter vindo Tá gostando do show? É um show diferente A galera Tá um pouco Deformada Mas é gostoso Demais Obrigado por ter vindo Viu Presidente assim No meu trabalho Ah Só tem André No seu trabalho Obrigado Valeu Só soltar aqui minha mão Pra eu continuar O que ele falou? Eu não entendi Ele falou o seguinte Repete aí o que você falou Só tem Cecília Só tem Só tem Não tem CC no trabalho Só tem André Então é isso Olha lá Amei com ela lá André O perfume é o mesmo Que eu tô usando com ele Tá vendo? Tá vendo? Ele tá sentindo cheiro bom Tá vendo? Aí é top Aqui é É a mão encordada Certeza É normal esse nome Esse nome é meu Não, mas é tipo o João Tem um ponto É um nome comum Mas o nome dele é vara Não, é sobrenome Qual que é o seu sobrenome? Vara E você? E você? Qual que é o seu sobrenome? Hã? Vara Vara aí, ó É que nem Silva Tem um monte de José da Silva Todos são Como não? E o capivara sou eu Você quer que você casava? Sou, graças a Deus Quem é o quem? Cadê ela? Tá aí? Cadê a esposa? Pode aí Hã? Como ela chama? Luiz Do quê? Capivara Luiz, capivara ou... Capivara é um homem É O sobrenome é vara Ela não leva a vara? Luiz, do quê, então? Do Santos Bico Bico? Ah, não Então ela não levou a vara Não levou a vara Não, o Api Ah, o Api Bico Você é conhecido nas redes sociais Não é, irmão? Você é conhecido, não é? Ah, um pouco Qual que é o seu arroba? Arroba vara Arroba vara Você tem quantos seguidores? Quantos seguidores? Uns dois mil Ai, uns momentos Não, não Tá bom Mas vem tirar uma foto Vem, vem Vamos tirar uma foto Vem, vem Vem cá Vem aqui Vem, vem Vai lá, vara Isso Vem aqui O Capivinha Vem Vem, vai aqui Isso vai atrás do sangue Vem, vai lá Não, não vai atrás dele não Vem, vai 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 Sorri A gente vai marcar você Aí você marca a gente lá Vem, vai lá Vem, vai lá Não Não, arroba vara Vem aqui vai esquecer Claro que não Você vai lá Vem, ninguém esquece Obrigado Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ellen Ellen, tudo bem Ellen? Você daqui de Santo André? Mesmo? São Bernardo Ah, de São Bernardo Do ladinho assim, né? Já percebe pelo sotaque Deixa eu perguntar Você veio com quem? Com o Dário Ah, deu Dário Levanta a mão Quando fala Dário Ele tá pegando Deixa eu perguntar Quantos dedos você tem em cada mão? Não, quantos dedos tem Nessa mão? Cinco E na outra? Cinco Cinco Tem que ter, né? Você tá em dúvida Levanta as mãos assim Levanta as duas Isso A gente normalmente Levanta as duas, moça Aí Cinco mais cinco é dez, certo? Cinco É Então conta em voz alta pra gente Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dez 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 Tá certo, né? Tem dez Tá certo? Certo, né? Sim Tá certo? Qual é o seu nome? Valéria Valéria? Valéria, vem do que? Valéria Com o meu marido Já foi? Até que você ficou com vergonha? Não, ele tá ali Tá filmando Ah, e você também é de setecentão, André? Tá dentro Uh Só um Só um Seu marido Deixa eu perguntar Quantos dedos Dela tá certo, então? Tá Depois dos seis, é? Tem cinco É É Dez Então conta pra gente levantar as suas mãos Levanta assim, também que nem Conta lá, vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Eu não consigo falar Não Não É Bete 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 Então, sabe? Só de dianteio lá Só que colado Tinha dele é colado São Bernardo ali Mas é Compreendeu Sim É Sabe? É É Bete Vai Bete Vai, galera Vai lá Vai Conta lá É Um Dois Três Quatro Cinco Seis É Bete 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 Que nem a branca de neve A branca de neve dos amõezinhos Era branca de neve E os Bete É pra ela Espera, calma E o James Bond É O espião famoso É o 00 Zero 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 É complicado isso aí Isso aí Eu falo Pessoal Não tem gente que aprende mais rápido Isso é normal Já temos Fazer o que? É É É comum a pessoa aprender um pouco mais rápido É É É Fala direitinho 3, 2, 1, olhos abertos Olhos abertos Você não começou a parecer aquele Que passarinho lá do picafó Que Caralho, velho Mas Você atrapalha O seu nome? José de Beira Você veio com quem? Com minha mãe Eu sei que foi assim Ele é normal? Peraí Normal? É Ah, é normal É dançarino Mas fodeu o show Porque o show é de hipnose, irmão Não é de dança Atrapalhou Sério? Sério? Sério O que é? Não É de hipnose Não pode dançar É Tá bom? Mas atrapalhou Isso Tá bom? Vamos, senta aí Complicado O que que é? Desculpa Bom É Normal Mas é normal A gente solta a música pra vocês se divertirem Às vezes a pessoa tem vontade de dançar É comum É tranquilo Porque às vezes a pessoa gosta de dançar Aí eu não saio da língua E eu não posso passar Porque é muito forte Não pode Bota 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 3, 2, 1 Os abertos Pode ser Bota 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 Desculpa cara, desculpa. Obrigado pela participação. Se não sabia. Não, tudo bem, desculpa. Não, o pessoal ali, tudo. Não? É, tá, acho que não pode. O que aconteceu? Ele pegou em mim. Peraí, seu nome? Seu nome? Bárbara. Com duas amigas. Cadê as amigas? Puta merda. Ferrou. O que aconteceu? Ele encostou em mim. Encostou? Beliscou, tipo assim? É. Você beliscou? Beliscar não. Não? Seu nome? Sintene. Você sentiu? Sintene. Você sentiu? Sintene. Não, não sentiu. O que que é? Foi um dos dois. Põe ela pra cima ali, porque é melhor. É melhor você trocar de cor. Melhor, sim. Não tem confusão. É melhor, né? Pra não ter confusão. Eu vou te levar. Seu senso. É. Lá, claro. Isso. Vamos lá. Aqui não vai ter problema, talvez. Ali é mais tranquilo. Pelo menos senta aí no meio que não vai ter problema. É. Senta aí. Ô, Jorge. Você beliscou ela, Jorge? Não. Meu nome não é Jorge Brando. Eu sou capivara. Foi capivara? Foi um dos dois. Eu não fui. Ela tem os deles? Não. Não teve? Não. É muita gente. É muita gente. É. Vamos lá. Vai continuar. Senta aqui. Não vai ter problema. Ó, capi. Caralho. Tá aqui, ó. Como fui eu. Tá apertado aqui. Tá apertado? Tá apertado. Tá apertado. . 3, 2, 1, abertos Magicamente ou musical Mudar o nome Você estava de castigo lá Atrapalhou Não, não, agora você vai ficar aqui Agora vem cá, senta aqui Senta aqui, vai Atrapalhou Senta, mas não atrapalha Fica de boa Bárbara Bárbara Você encosta aqui, Bárbara Você encosta aqui, Jorge Você também encosta Capivara, velho Ah, desculpa, tinha muita gente para decorar Foi mal Olha só que legal Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo Esse pó no rosto de vocês Joguei o pó no rosto Volta hipnose imediatamente É muito gostoso É O homem Vai me cheirar do café Vai me cheirar do café Vai me cheirar do café Vai me gastar muito Porque eu não sei o que vai acontecer Não sei o que vai acontecer, né, Jorge Você acionou Conhece o bumerangue Olha só, jogou Sempre quis jogar de costas Tudo bem? Tudo A gente tem duas opções aqui A gente fica conversando a noite inteira Você quer dormir, o que você quer? Dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão, abre a mão, abre a mão Eu estou com pó hipnótico na mão Abre a mão Vou jogar o pó na sua mão Sua mão está cheia de pó Para você dormir Você tem que jogar o pó no rosto Aí você dorme Senão a gente vai ficar conversando a noite inteira Você que decide Ou joga o pó no rosto e dorme Ou a gente conversa Uma salva de pavos Para vocês Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Obrigado.